Bom, então eu vou estar falando sobre a semínima. A semínima, o valor dela é um tempo. Então, se você tem uma semínima, você tem um tempo. Se você tem duas, você tem dois tempos. Se você tem três, você tem três tempos. Se você tem quatro, você tem quatro tempos. Então, você conta a semínima dessa forma. Um, dois, três, quatro. Mais uma vez. Um, dois, três, quatro. E aí ela fica dessa forma no chimbal. Bom, colocando o bumbo e a caixa, o bumbo fica no tempo um e três. E a caixa fica no tempo dois e quatro. E aí fica dessa forma. Bom, então é isso. Espero que você tenha entendido. E bons estudos. E aí E aí E aí E aí